Tá? A minha cliente, ela não tem aqui a pele tão oleosa, nesse momento não está, né? Mas ela tem na zona T. Então, eu vou começar aqui pela região do couro cabeludo dela, tá certo? E eu não tô usando nada, ó, tá? De creme, não tô usando nada disso. Por quê? Porque não é interessante você mexer no cabelo da cliente com a mão suja de óleo e de creme. A sequência tá aqui comigo, mas eu vou passar ali quando a gente voltar, tá certo? Então, assim, o que a gente vai sempre fazer primeiro? Fisiologicamente, e na PNL, eu falei pra vocês em aula que que? Que eles trabalham com a ferramenta de respiração. Porque ela faz o quê? Ela diminui a frequência cardíaca. Se ela diminui a frequência cardíaca de uma pessoa que chega teço, ansioso no meu espaço, eu já consigo melhorar por meio da respiração. Então, eu sempre vou começar aqui. O ideal também é outra... Vitória, o ideal do toalho falou, vocês veem, né? Só pedindo. Eu nem gosto, mas... Só pedindo as coisas, meninas. Ó, a gente pode ter, gente, um tapa-olho... Olha que coisa, fantástica. Um tapa-olho padronizado pra mim, cliente. Manda fazer um tapa-olho padronizado. Embulto o valor do tapa-olho dentro da massagem. E deu. E pode colocar até uma essênciazinha, né? Uma essência no tapa-olho pra elas começarem a sentir, né? Individual. O nome dela, né? Porque aí ela vai se sentir validada. Ela não vai lhe deixar, entendeu? Mas você vai embutindo os valores dentro da massagem. Porque tudo é custo, tá certo? Essa toalha é custo. O álcool que vocês utilizam é custo. Essa touca descartável é custo. Isso aqui é custo. Máscara. Então, assim, tudo a gente vai colocar dentro. Nada passa a desaparecer a vida. Porque senão a gente não ganha dinheiro, assim. A gente vai só gastando, né? E não ganha dinheiro. Laila, posso usar aquela outra máscara? Pode. Aqui deixa tudo. Não, só aquela de... Transparente. Transparente. De acrílico. Posso, né? Pode. Então, eu venho aqui, ó. Nessa região do abdômen dela, tá? E aí eu vou pedir pra ela encher a região abdominal, certo? Sustenta. E com as minhas mãos sobrepostas, eu vou acompanhar essa respiração, certo? De afragmática. Então, eu vou pedir assim. Rebeca, inspira. Ó, onde é que ela tá respirando? Inspira, Rebeca. Bem aqui no peito, certo? Então, eu já percebi que isso aqui dela, ó, tá extremamente tensionado, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Mais uma vez, Rebeca, inspira. Ela inspira. Solta. Solta pela boca. Mais uma vez. Solta. Não, é porque eu vou trabalhar só a face, tá, viu? Inspira. A tela aí, melhorando essa respiração apical aqui em cima, ó. Inspira. Solta. Solta. Sobe aqui na região abdominal. Uhum. Sustenta. Solta. Mais uma vez. Solta. Laila, eu vou fazer isso quantas vezes? Quanto eu achar que é necessário, tá? Quando eu ver que ela tá começando a relaxar, aí eu paro. Inspira. Sustenta. Professora, não dá pra fazer massagem relaxante cansada, né? Como assim? Uma noite de sono mal dormida. Não. Uma carga... Pesada. De semana pesada. É complicado, às vezes. Mas eu acho que o emocional é mais importante. Porque, assim, paz não é ausência de problemas. Então, se você não tiver essa sabedoria, você vai parar no tempo. Porque os problemas existem. Certo? Então, nós venho aqui agora, ó. Pra região do externo. E eu vou trabalhar de novo a mesma respiração. Inspira. Isso, ó. Ela já tá respirando, ó. Solta. Mais um. Solta. Solta. Mais um. Solta. Isso, ó. Se eu for trabalhar, solta, assim, vai. Tudo. Certo? Vou dizer por quê? Inspira. Solta. Inspira. E aí, aqui, eu já vou trabalhando as pressões. Abrindo, aqui, ó. Esse peito oral. Inspira. 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 Por que que, além da frequência cardíaca, o efeito fisiológico, o diminuir, é importante trabalhar a inspiração. A respiração, a inspiração e a respiração. Por quê? Aí, eu tenho a cisterna do quilo, certo? E ela super influencia pela dilatação dela no metabolismo do meu cliente, nessas gorduras. Pra melhor metabolização desses lipídios, dessas gorduras. Quando o cliente faz essa respiração já fragmática, ela impulsiona a linfa do corpo. E o corpo tem de 3 a 5 litros de linfa. E essa linfa, boa parte também, são resíduos metabólicos. Então, eles precisam ser eliminados. Então, por isso que essa troca, nessa respiração, é extremamente importante. Além de acalmar o meu paciente, certo? Então, assim, ah, e se eu não fiz a respiração? Eu acho que você é um detalhe muito importante, certo? Eu acho que perde muito. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar agora. A gente fricciona as mãos. Faz o processo de respiração, certo? E aí, o segundo passo vai ser... Colocar a mão na parte posterior da cabeça. Repousando a cabeça sobre a mão. Com os 3 dedos. E o terceiro olho, certo? Aqui é onde eu acurvei para fazer um alongamento no pescoço, tá? Eu apoio a minha mão na região posterior. Porque na escrita, eu deixei bem escrito com os posicionamentos para vocês entenderem, tá? Então, eu vou falando para vocês já irem se identificando. Então, eu venho aqui, ó. Inspira. Solta. E eu traciono o pescoço para mim. Eu trago esse pescoço para mim, tá? E aí, eu solto novamente. Inspira. E quando ela solta, eu traciono. Mais uma vez. Aqui eu já aproveito para virar o pescoço dela para o lado, para a lateral. E aqui, ó. Dá para ver bem direitinho. Eu vou fazer desse lado, tá, meninas? Posiciono a minha mão pouco baixo. Ó. Essa região aqui é a região da eminência, certo? E aí, eu posiciono. E é ela que vai me dar apoio para poder fazer o quê? O alongamento. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó. Ela vai inspirar. E quando ela expirar, eu vou tracionar. Certo? Então, como essa é tração, a minha mão vai descer a região aqui do ombro dela. E a minha outra mão, ela vai tracionar o pescoço para mim. Certo? Como se eu estivesse fazendo, ó. Um X. Certo? Então, eu vou fazer isso quantas vezes? Três vezes de cada lado. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Inspira. Lá eu não tenho força. Fica em pé, mas esse apoio aqui é o que lhe dá força. Tá certo? E aí, ó. Sem perder o contato do meu cliente, eu já faço. Viro aqui do outro lado. Apoio. O baixo. Tá certo? Posiciono aqui. E aí, eu venho agora e peço para ela fazer novamente a inspiração. Inspira. Inspira e expira. E expira. Mais um. Quando ela expira, a gente faz essa parte de estiramento. Inspira. Certo? Ó. Inspira. E aí, quando ela expira, soltou, ó. Eu aluno. Certo? Tranquilo aqui. Certo? Ó. Posso apoiar mais aqui com o polegar. Posso apoiar mais aqui com o polegar. Tá bem apoiar mais aqui com o polegar. Tá bem apoiado. Eu vou pedir para ela expirar novamente. E eu vou, ó. Quando ela expirar, eu vou tracionar esse pescoço para mim. Tá certo? Favorecendo o quê? O alongamento desses músculos. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora, com os dedinhos aqui, ó. Bem na região occipital, certo? Eu vou sustentar aqui, ó. Levantei. Aqui ela está, certo? Ó. Normal. Você pode fazer esse movimento das mãos sem? Só assim mostra pra gente. E você segurar sempre. Sem dar na cabeça. Ah, é assim, ó. Ele faz isso. É os dedos que sustentam. Certo? Eu tô aqui com as mãos, ó. E agora eu faço isso. Isso. Certo? Não. Desloca não, tá? Eu só suspendo aqui. E aí, ó. Eu venho agora. O que vai tensionar, pai? Um pouquinho. Essa região aqui, ó. Pra quem tem enxaqueca. Pra quem sente dor de cabeça. Boa parte das tensões são aqui, tá? E aí eu tô fazendo agora o movimento circular. Que é chamado também de movimento de fricção. Certo? Ó. Conseguem ver aí vocês daqui? E aí? Aqui. Vai no lado. No lado. Não, no lado. Ah. Aqui. Tem que ir lateral, né? Aqui. Aqui. É bilateral, né? Não, por baixo. Por baixo, só que é um pouquinho... De trás da orelha, um pouquinho azul. De baixo da orelha, bem aqui, ó. De baixo da orelha, bem aqui, ó. Olha lá, né? Esse movimento você fez nas costas. Tem como você fazer, tentar o papel nela pra gente ver como foi que a água ficou? Nas costas. É, das horas. Ah, sim. Sim, toca. Botei aqui por baixo, certo? Nova metodologia de aula. Mas eu gostei, Eduardo. Gente, se vocês souberem como eu aprendo com vocês, não é brincadeira não. Porque não dá pra gente ver, né? Não, mas tranquilo, tá? Ó, pescoço, aqui. O de baixo, tá a escápula, certo? E essa parte tá apoiada no ombro. Então, quando ela sustentou, quando ela soltou a expiração, aí eu... Então, a mão desce e a outra eu puxo pra mim, certo? Isso aí eu tracionei aqui, ó. Certo? Tranquilo? Pronto. Entendeu? Antes, pra mim, só tava a mão embaixo. Ai, mas eu gostei da ideia, né? Foi ótimo. Isso aí, porque ali não dá pra procurar, isso que eu vim pra cá. Agora, gente, ó, um pouquinho aqui eu vou levar o queixo dela em direção. A região do peito dela, só pra dar uma alongagem aqui atrás, tá certo? Posso fazer até mais, se eu quiser, tá? Tem que manter, né? É, manter aí, porque aí é alongamento, tá? Tá. Mas aí agora tá vindo aqui o apoio, ó. Porque agora eu vou levantar ela, tá? Ela tá relaxada. E aí eu sustento, ó. Quem tem a hérnia de disco? Tranquilo. Escolhe ela, qualquer coisa. Tranquilo. Tá? Nada, não tô fazendo assim, nada que venha a mexer aqui. Porque vai dar um estiramento na lombar. Mas assim... É se tiver inflamada, a pessoa sente. Não, ela vai sentir o alongamento, mas ela não vai cavar. Não vai fisgar. Não. Não vai fisgar. Não. O problema da hérnia é na hora de descer e subir. Tá. Aqui, no caso. Tá certo? Mas aqui você se sente. Sustento. Como? Ela só sentou. Não fez nada. É, foi só. Sentou e segurou. Sustentei e levei, certo? Quando terminar agora esse procedimento, vocês percebem que são muitos detalhes? Aham. As vezes a gente diz assim... Ai meu Deus, eu pensava que massagem era só... Mas são esses detalhes que enriquecem. Tá certo? Então assim, tenham paciência. Vamos lá. Agora, gente... A gente vai começar aqui a fazer a parte da região facial e aí eu vou terminar no couro cabeludo, certo? Então vamos lá. Essa região aqui é a região do colo dela. Então eu vou apoiar as minhas mãos. Ah, minha mão tá gelada. Vou fazer isso. E deixa bem quentinho. Outra coisa importante aqui, ó... É o posicionamento da cadeira. Se você estiver trabalhando na cadeira, tá? Você senta em cima do bumbum. Porque senão você também não aguenta. Tá certo? E aí você vem aqui, ó... Abre... Superficialmente... Olha, Laila, e se a cliente estaria sem blusa? Sim. Ela estaria de sutiã, com uma toalhinha. É porque como eu tô trabalhando só essa região, eu não pedi pra ela tirar, certo? Sem perder o toque. Só deslizamento. Só deslizamento. É isso aí, Laila. Já venho pra região mandibular. Ó, região mandibular, certo? Trazendo do colo... Pra região mandibular. Se eu quiser contornar, pra esse deslizamento ser mais vasto, eu posso. Sem nada. Massagem relaxante, tá? Então, venho aqui, ó... Deslizo a mão na região do maceta. Vou pegar a região mandibular, um pouquinho do zigomágico e maceta, tá? Isso. Só deslizamento. Região orbicular dos lábios. Tá leve? Tá leve? É tipo quando você sucar, hein? São... Não. Tem que colocar... Não é pressão, é só o toque que é diferente, tá? Ó, não é assim. É assim, ó. Certo? Um toque. Um toque. Região orbicular dos olhos. Ou... Eu tô trabalhando um pouquinho mais, pra vocês verem a manobra, mas é de três a cinco vezes, tá? 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 Região da sobrancelha. Posso caminhar. Ó, quando eu falar assim, deslizamento bilateral, é com as duas mãos juntas, tá? Quando eu falar, ó, deslizamento alternado, aí você vai fazer uma de cada vez, tá? Se a cliente, minutos antes de passar de cada vez, não pode se tiver hidratada, pode continuar ou é competida? Não pode fazer. Aí você pede pra ela remover, tá? Porque o toque, ó, deslizamento alternado, aí você faz por cima da maquiagem. Se ela não quiser atirar, aí você faz por cima da maquiagem, mas se ela se dispôr a atirar, você pede pra ela atirar, tá certo? Ó, gente, movimento circular na região temporal, certo? Pode ser no sentido anti-horário e pode ser no sentido horário. Região frontal. Região frontal. Região dos seres nasais, tá? Pra quem tem cirrinite, sinusite, pra desabstruir, é bem bom, tá? E aí, oi? Ó, tamborilamento. Em toda a região do rosto. E aí, oi? 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 Sente mais. Não, ele não é mais profundo, não. Certo? Professora, sabe quem tem limite ou sinusite? Essa parte dói, né? Vai fazendo essa parte assim. Isso aqui não dói. Tá? Não dói. É só a pontinha do dedo e bem solto. Não tem peso, certo? E aí você ainda pode deslizar, ó, abrindo pra desobstruir mais. Se tiver em crise, não pode. E o professor? Até por conta da dor. Não, não, não. E aí você começa a espinhar. Não, não. Você vem que caixar a vez. Na hora que acontecer. E aí fica espinhando direto. Não para não. Aí você não mexe mais aqui, certo? Isso, a gente vai dar mais. Não mexe mais em campo aí. Olha, deslizamento na região da orelha. Ai, gente, isso aqui é tudo. Olha, deslizamento, certo? Contornando. Contornando. Pressão. E agora a gente vai aqui pro couro cabeludo. Vou pensar, sabe uma tiara? Vou fazer o seguinte. Com as pressões aqui com os polegares e essa mão, como se fosse na costeleta aqui, vou fazer pressões contornando esse couro. No espaço de um dedo, mais ou menos, eu vou fazer a mesma coisa. Com a mão bem firme. Com a mão firme. Gente, vocês não precisam botar o dedo lá, tá? É só uma pressãozinha, tá? Você tem que ter mão pesada, eu vou usar a mão leves de vocês, né? Mas tem uma firmeza, sim. Mais ou menos até o meio. Agora eu vou traçar uma linha imaginária, tá? E eu vou fazer a mesma coisa. E aí, eu vou fazer o movimento de fricção. Ai, gente, essa é a melhor parte. Ó, aqui, o cliente já pode dormir, tá? Ele não tá dormindo porque tem muita gente. Não tá muito confortável. Mas o cliente, às vezes, dorme nessa parte aqui. Ele começa a dormir aqui. Gente, ó, coloquem as mãos dentro do couro, tá? E vocês vão fazer a mesma coisa. Agora eu vou tracionar, certo? A região do couro cabeludo também, ó. Vou pegar por mechas. Prestem atenção aqui, ó. Gente, não é isso, tá? Pelo amor de... Calma, Rebeca. Ó, olha aqui, ó. Só a pele, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um... Vai, Rebeca. Um... Dois... É bom? Um... Três... Um... E aí, eu vou fazendo... Olha aqui atrás, ó. Tá vendo? Não é muito forte, mas é só o deslocamento, só pra soltar, certo? A liberação dessas tensões aqui. A gente faz só nessa parte, ao redor do... Não. Na cabeça toda. Na cabeça toda. Puxando tudo. Tudo. É porque eu tô fazendo mais aqui, Mari, para as meninas identificarem essa... Como é que não dá pra fazer, né? Não. Aí, homem, você finca os dedos e traça o mundo todo mesmo, soltando, certo? Pronto. Aí, era o que a Mari tava perguntando, ó. Finca mais os dedos, deixa durinho aqui, sem deslizar. E aí, traça o mundo todo cabeludo, ó. Certo? E vem deslocando mais. Aí, como a Rebeca tem muito cabelo, e eu não vou fazer tudo aqui, pra finalizar, eu vou pegar aqui, ó. Aí, puxa logo. Bota os pés aqui, ó. Puxa o resto. E vou fazer aqui, ó. Um... Aí, volta. Dois... Traciona e volta. Tá doendo a Rebeca? Vazenhar um pouquinho a Rebeca. A gente não precisa... Ó. Deslizamento, certo? Fazendo um maranhado aqui no cabelo dela. Não dó dela, mas assim, tá... Deve ficar bem... Vamos fazer as clientes cortarem o cabelo de umzinho. É. Aí, eu trago de volta, tá? E aí, pra terminar o venho, fricciona as mãos. E aí, ó... Finalizo... Finalizo... Com a... Deslizamento em forma de alfa, ó. Certo? Ou então, com a mão toda. Aí, daqui... Vou pra onde? Tudo bem, Rebeca? Então, com a mão toda.